Vou ligar primeiro o teclado em mono aqui, usando apenas um canal, vou tirar então de uma da saída do XP80 e ligar em uma das entradas do Kronos. Vou ligar no canal 1, e nesse botão onde diz Mic Line, a gente vai deixar ele apertado. Como é um instrumento de linha, então a gente deixa escolhido a opção Line. E aqui nesse outro botão a gente pode ajustar o volume do canal. Então a gente aperta o botão Global, aqui a gente vai na aba Áudio, e aqui a gente tem então todos os canais de entrada do Kronos. Aqui no Input 1, a gente então escolhe aqui na primeira opção o LR. Temos várias opções, mas a gente quer que saia nas saídas principais que é o LR. E aqui a gente pode ajustar o volume e também o panorama desse canal. Como eu estou usando ele em mono, então o certo é deixar ele no centro. Mas a gente pode escolher um dos lados também, para no caso de a gente ligar dois canais em estéreo. Mas como nesse exemplo eu quero em mono, então eu vou deixar ele no centro. Vamos ligar em estéreo, então eu já liguei a saída R do XP80 e vou ligar na entrada 2 do Kronos. E aqui então no botão Line e Mi que a gente deixa apertado para escolher a linha. E no volume a gente deixa igual o primeiro canal, para não ter diferença dos lados. A gente ajusta igual o primeiro canal. E aqui na parte de áudio do Kronos, então a gente faz aquele esquema no estéreo. A gente puxa o primeiro canal todo para o lado L e o segundo canal todo para o lado R. Depois que a gente fez todas as alterações, então a gente pode salvar essas configurações aqui na setinha. A gente vai na primeira opção, Write Global Settings e dá OK para confirmar. Estas então são todas as alterações que precisa fazer para ligar um outro teclado no Kronos. Dessa forma então você apenas vai ligar o Kronos na mesa. E a mixagem vai ser feita então valendo para os dois teclados. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti